Quantas vezes me disseste peraí E quantas vezes perguntaste a razão bem para mim E quantas vezes respondi sem hesitar Em te dizer que homem como tu nunca encontrei O único furo, deixa-te amar Aprendi-te, do teu lado eu vou estar E nada vai separar Eu te quero e como a queres também Deixa o medo e vai seguir mais a lá Deixa o medo de fora Eu tô aqui agora Eu vou estar, deixa o mal Eu te quero e como a queres também Deixa o medo e vai seguir mais a lá Deixa o medo de fora Eu tô aqui agora Eu vou estar sempre pra te amar Os teus defeitos eu conheço bem Mas mesmo assim não trocaria-te por mais ninguém Quanto tens noção, quanto falas a pena Viras no meu mundo dos pés da cabeça Tu não tens noção, o único furo Deixa-te amar Acredita Do teu lado eu vou estar E nada vai separar Eu te quero e como a queres também Deixa o medo e vai seguir mais a lá Deixa o medo de fora Eu tô aqui agora Eu vou estar, eu vou estar, eu vou estar Eu vou estar, eu vou estar, eu vou estar Eu vou estar, eu vou estar Eu vou estar aqui